O ex-presidiário Edgar Anderson Borges, de 30 anos, foi preso pela polícia militar quando tentava fugir de uma abordagem no bairro da Cremação, mas foi alcançado e preso, e trazido para a central de flagrantes do bairro de São Braz. Ele tentou negar a condição de ex-presidiário. Não tem nada a declarar, não. Segundo este policial militar, ele já vinha sendo monitorado, mas desta vez não escapou do cerco policial. Repassaram essa informação há vários dias aqui para a guarnição, e hoje ele caiu na mão da guarnição. E qual é a tipificação do crime que ele está sendo... Segundo informações, é assalto e parece que ele responde ao homicídio também. O caso foi registrado na central de flagrantes do bairro de São Braz, onde a ficha de foragido foi checada e confirmada no banco de dados da polícia. Depois de prestar esclarecimentos, ele vai ser devolvido ao sistema penal com mais este agravante. Inimigo público praticamente número um do bairro da cremação. Ele teve a coragem de caminhar, né, livremente pela travessa Gentil, e foi detido pela polícia militar. Qual a providência a partir de agora? Agora será transferido para a casa penal. Tchau. 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 Tchau.